Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Atlas no canal E hoje, olha o cara chegando aqui, chega por trás, fica parado, só dá aquela olhada Quer saber quem que é, quem que não é, mas é o seguinte pessoal, gostaria de estar agradecendo a todos Feliz Natal pra todos, é, feliz Natal aí, vou ler os comentários aqui, antes de mais nada né Não ler os comentários, vai sim falar né, o Thiago Witcher, ele comentou no último vídeo de Atlas Ele falou um abração, mano, boas festas de Natal para todos Então, Thiago Witcher, pra você também, um feliz Natal, que Deus abençoe você e toda a sua família O Michael Silva também, um feliz Natal pra você irmão O Roniel Garcia também, um feliz Natal pra você, tamo junto mano O Victor Knight, deve ser isso, Gameplays BR Pra você também cara, um feliz Natal, tudo de bom pra você e pra toda a sua família mano Então tamo junto, deixa eu ver aqui ó, Biel Gameplay também, um feliz Natal pra você e toda a sua família E tamo junto e é nóis mano Bom, hoje, seguindo a dica aí, né, do Michael Ele falou o seguinte, metralha Agora você não vai ter mais problema com água Por quê? Você vai vir aqui ó, na grama, tá vendo? Ó, apareceu um bagulho aqui, tipo uma mirinha O que que eu faço? Não, pera aí, essa mirinha Sai daí tio, não quero atacar você não Vamos aqui assim, hein? Você deita no chão E aperta a mirinha e aparece isso aqui ó Tá vendo ó? Vai aparecendo tipo um joguinho pra você fazer aqui ó Aí a água começa a brotar do chão Que é muito interessante, tá? Tá vendo aqui ó Eu consigo beber essa água normal Eu tenho 31 de água aqui Vamos ver aqui Tem mais alguém aqui que quer beber água? Não Mas conseguimos fazer água agora galera Dica aí do Michael Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer mais água aqui Não, não tem Tem que aparecer uma mirinha, cara Você deita na grama aqui ó Aí aparece uma mirinha Ó, apareceu uma mirinha Você aperta o botão Olha lá Water is deployed in this area Quer dizer Você não pode colocar muita água na área Mas tá aqui ó Precisou de água, tem aqui Bom, no último gameplay Nós fizemos alguns itens Só que perdemos tudo devido a ter morrido, né? Então nós vamos dar continuidade Sim, vamos tentar fazer o nosso barco hoje Né? Vamos pegar bastante item aqui Agora que a gente sabe como é que faz água Valeu Michael Pela dica Então a gente vai pegar bastante item agora Vamos começar já Lembrando que lá na praia Tinha bastante pedra, né pessoal? Então isso é bem bacana Pra gente tá fazendo o sistema aí da nossa Da nossa água aí Pra tá bebendo, né? Pra tá fazendo tudo certinho Bom E esse daqui Seria mais Um elefante mesmo Não seria um mamute Mas um elefante Grande Muito grande E eu não sei como é que tama eles ainda Galera A gente vai descobrir Tami Sistema de Tami Como é que funciona Esses cactos aqui, pessoal Eles dão Um pouco de água Mas é muito pouco, tá? Não chega Vamos dizer assim Como que eu posso dizer pra vocês? Não chega a ser algo exorbitante Mas já ajuda Sistema de comida Pegar essas frutinhas Que eu acho que é o excelente Pra gente tá brincando aqui, né? E algumas pessoas criticaram o jogo Ah, o jogo não presta O jogo tá bugado O jogo é isso O jogo é aquilo Cara Ark Survival Evolved Foi na mesma situação O jogo tava bugado Totalmente quebrado Totalmente detonado E o pessoal Mesmo assim Continuou jogando Até chegar um jogo Que é hoje Um sucesso aí de Vamos dizer assim De gameplay No youtube Gameplay no twitch Entre outras Outras plataformas aí Que o pessoal tá fazendo Bastante live Então o pessoal Não pode criticar muito E tal Não pode falar muito E tal É... Eu acho que Temos que dar sim Uma chance para o jogo Isso, cara Esses bichos aqui Eles não atacam Né? Só que eles fogem de você Vamos lá Vamos... Bom Primeiramente Vamos ter que começar A ir atrás de pedras Novamente, né? No último gameplay A gente tinha pego pedras Tinha pego tudo, né? Pessoal Só que infelizmente Agora, mano O bagulho é aquele Buguinho básico, né? Ele tá aqui perto de mim Rosnando Meio bravo Quero saber Se vai dar pra me pegar, mano Peguei uma pedra Precisamos de muitas pedras Pessoal Vamos precisar De no mínimo Se espera Pra fazer a picareta Depois fazer a machada Depois fazer a lance E assim por diante Mas a gente vai conseguir, cara A gente vamos Vamos pegando os itens Aqui que dá A gente vai ajeitando E bom O jogo Particularmente Na minha humilde de pneu Ele está bom Tá rodando bem Vocês podem ver Ele está rodando Muito bem Ele não tá travando Eu tô no servidor aqui Deixa eu ver quantos 160 de ping 108 pessoas Conectadas Neste momento Nesse servidor que eu estou Lógico Não tá rodando A 60 quadros Muitas pessoas vão falar Minha metade Tá rodando a quanto? Tá rodando a 30 FPS 40 no máximo E olha lá ainda Mas pra mim Tá bom Um jogo Que acabou de lançar Um jogo Que acabou de ter Sua sistemática De jogo Lançado Mano Que isso, velho Os recursos Tem uma vida útil Muito grande, cara Olha só Quanto que tem Essa vida útil Aqui Vai, pega aí a pedra É isso que me dá raiva É isso Eu preciso pegar só pedra Vamos ver se a gente Já tem alguns itens Aqui que dá pra fazer A picareta Pra fazer a picareta Agora a gente precisa De De pedra De pedra não De madeira Precisamos de 6 madeiras Agora é a parte Mais difícil Bom A parte mais difícil É conseguir madeira No manual Como assim no manual? No soquinho Tá Isso Eu acho que é a parte Mais difícil Olha só Que gráfico, cara O pessoal ainda tem Coragem de reclamar Do gráfico do jogo Hum Eu particularmente Achei muito top O gráfico do jogo Tem árvore aqui Vou meter o sarrafo aqui Essa Não, não é pra socar o cavalo Não, mano Vamos ver se a gente consegue Vai, soca, cara 3 madeiras É 3 madeiras Que a gente precisa 6 madeiras Falta mais Eu não sei se tem Ah, conseguimos mais uma Mais duas Acho que a gente já tem Aí Já conseguimos fazer aqui Vamos comer Lembrando que as vitaminas Não podem ser muito em excesso Tá Pra gente não ter problema Ah, temos Precisamos de proteína Muita proteína Que no caso seria a carne Tá Então Cada um desses aqui Vai encher uma barrinha Ah Agora eu não sei Qual que é qual Aqui certinho Mas a gente vai conseguir Tá trazendo informação Pra vocês logo mais Tá, pessoal Fica tranquilo Poxa, eu não fiz a picareta? Fiz A picareta tá aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos bater aqui Vamos ver se a gente Pega mais alguma coisa Mais duas madeiras Mais três Por que que eu tô Batendo aqui à vontade? Porque eu tô Querendo pegar Bastante madeira Vamos pegar aqui Pedra agora Eu nem sei Quantos itens Vai pra gente fazer Tudo ali, mano Agora que a gente sabe Ah, eu fiz Fiz aqui Agora eu quero ver Quanto que precisa Pra fazer madeira Pronto Já temos o machado Agora é só Coletar madeira, mano Agora é só madeira Só alegria, cara Agora nós vamos progredir Só que o único problema É que tem muito Muito neguinho aqui Coletando um recurso, né Pra tentar fazer o barco Então quanto mais Pessoas estiverem aqui Mais recurso A gente vai Gastar Mas agora A preocupação mínima Nossa Era a água A gente já conseguiu Água Graças aí A dica do Michael Valeu, Michael Vou tá agradecendo Você por muito tempo, Michael Porque Mano, consegui água Nesse sistema aqui Do jogo Eu nem sabia Fazer um buraco Na água Olha lá Aí Deixa eu Dro Deixa eu ver se eu consigo Fazer mal o machado Pra ele Deixa eu ver se eu consigo Dropar pra ele Pega aí, mano Ah, mano O cara não vai pegar o machado Sério O cara não pegou o machado Olha, eu joguei o machado Pra ele aqui Eu fui tentar ser legal O cara não quis Então, mano Não posso fazer nada Porque aqui a maioria É gringo, cara Que tá jogando aqui, mano Então tá complicado, mano O pessoal tá Tá meio ainda Pegando o sistema do jogo Ainda e tal Tá meio complicado O pessoal ainda Tá querendo Se acostumar E ainda, mano Dá uma olhada Que perca de FPS O que, velho Tá rodando de boa, mano Jogão, mano Vamos pegar pedra Pegar de tudo Aqui que a gente precisa E depois a gente vai fazer Algumas lanças também Eu nem sei se eu fiz Bastante lanças Mas eu aperto Umas par de vezes Pra fazer algumas lanças Também Porque a gente vai precisar Matar a tartaruga, mano Vai ser a tartaruga Que a gente vai matar Infelizmente Será a tartaruga E já tem uma aqui Perto da gente Eu não sei se ela Ataca a gente igual no Ark Mas vamos fazer aqui Olha só, mano Que gráfico, velho Bom Deixa eu ver Como é que nós estamos aqui Eu fiz uma lança Consigo fazer mais alguma? Não Preciso de flint e fibers Flint Depois a gente vai pegar Mais fibra, né Porque a gente vai precisar De bastante fibra De flint também, galera Estamos pegando bastante Aqui, ó Não é pouco não, cara É bastante Depois a gente vai fazer O sisteminha da água De novo O bagulho O bagulho é Deus, cara O bagulho Nossa, ficou muito top Eu curti pra caramba O sistema de picô Como coletar água Nesse jogo, mano Um bagulho totalmente diferente Do que eu tava acostumado Achei que era pegar E tal Não Você deita na grama Faz um joguinho E quanto mais você conseguir Demorar pelo joguinho Mais você vai fazer Né Sisteminha aí De água Bom Agora eu vou guardar a picareta Que eu vou pegar fibra, mano Vamos pegar fibra Fibra também é É bom Fibra é muito bom Tá Essa sequinha aqui Que a gente pega a fibra, mano É sempre essa moitinha sequinha Deixa eu ver Bom, pessoal Gostaria também de agradecer A todos aí Pelo feedback Que deram No último vídeo Mano Foi muito top Eu curti pra caramba O pessoal ainda deu um feedback Que foi lá pro C, mano Não tem nem o que dizer, cara Não tem nem como agradecer Um feedback muito da hora Quase Quase 600 visualizações Hoje Que eu estou gravando o vídeo Opa Aí sim, mano Vamos pegar a fibra Vamos lá Vamos ver quantas a gente consegue fazer Conseguimos fazer duas Vamos fazer duas Dessa daqui Bom Ó Temos as frutinhas aqui Que a gente precisa Temos as amarelas Eu vou fazer uma fogueira também Porque a gente vai precisar da fogueira Pra tá ajeitando as coisas, tá Bom Fibra Temos 10 Vamos pegar bastante fibra, pessoal Que a gente vai precisar de fibra Pra fazer o barco Ah, é mais uma coisa, pessoal Tô rodando o jogo no médio, tá Pra gente tá Fazendo os esqueminha aí Vamos logo, cara Pega aí Vamos pegar, vamos pegar Pegando aqui mais Ah, vamos pegando bastante fibra, cara É fibra que a gente precisa Vamos pegar fibra Eu só preciso pegar bastante fibra, galera Pra mim dar aquela Tem uma girafa Ah, não É um elefante Mano, tem girafa Tem elefante Tem de tudo aqui, mano O único problema É que o início de gameplay É isso daí, cara Ó, fibra Temos 78 Level 1, mano Eu vou tentar matar esse bicho aqui Qual que pega a carne, mano? Vamos ver Drag e corpo Ah, é pra levar o corpo, mano Ai, que louco, mano Agora deu uma bugadinha da hora Vamos ver se eu consigo pegar Coisa aqui Carne Ah, freak Metal Peguei até metal ali do animal Mas não é do metal, não, mano É o bagulho aqui Que tá meio complicado, mano Vamos, peraí Deixa eu fazer aqui Vamos pegar aqui Acho que é outro animal Que eu vou precisar, mano Eu vou precisar também de proteína Como eu fiz a fogueira, mano Eu tenho que ficar meio esperto também Com os ladrãozinhos de De coisa aqui, mano Ver se eu consigo Ah, mano Tem o sistema Ah, mano Tem carne aqui do cara Aqui, ó Potencial meat consumable Será que essa carne tá boa, mano Tá estragada Ah, mano Sei lá, hein, véi Essas carnes aqui Deve tá tudo podre, hein O cara deixou aqui Carne podre A vontade ali, mano Vamos ver nessa fogueira aqui O que que tem pra nós Tem um bagulho aqui E aí, mano O cara já comeu a fogueira Já pegou a fogueira O cara ficou com medo A hora que viu que eu cheguei Ele falou O que, mano O cara vai roubar a minha carne? É isso mesmo? Bom, vamos lá, cara Agora eu vou fazer Uma fogueirinha Bem no cantinho Aqui pra mim Só surfa Suave, mano Suave na nave Eu vou colocar Minha fogueira aqui Cadê? Cadê minha fogueira? Ah, tá aqui Colocar aqui Bem no cantinho Começar o inventário Vou colocar Uma madeira aqui Vou pegar um tanto aqui Vou deixar só um pouco De madeira Vou colocar metade Da carne E vou acender Como é que acende Aqui, mano? Vamos acender Aqui Vamos fabricar Essa carne aqui Vamos acessar o inventário Ver se já cozinhou alguma Ai, mano Cozinha logo, cara Aqui é o seguinte, mano Ah, agora sim, mano Já coloco direto no inventário E já Como que no caso É proteína, mano A barrinha rosa Vai começar a subir Tá ligado? Já é Sai no carvão Que a gente vai precisar também Com certeza Vai ter um sisteminha aí De fazer Pólvora Os bagulhos, mano Você acha que não Vamos pôr a mais carninha aqui Eita, filho Nós temos que ir devagar Aqui não pode ser muito Com pressa Porque tá ligado, né, mano Vamos lá Vamos subir na outra barrinha Subir na barrinha De comida, mano Agora eu não sei qual que é A rosa é proteína, mano Eu sei que a rosa é proteína É o que a gente precisa De bastante proteína Bom, pessoal Vou deixar esse resto de carne aqui Vou deixar só uma aqui Vou deixar queimando Pra mim não ficar embaçando muito No gameplay, né Vou deixar queimando aí Quem quiser pegar Pega a carne depois Bom Agora A gente vai precisar de água, né Sisteminha de água aí Vamos ver Vamos ver onde é que tem água Tem água aqui Ah, eu quero muita água, mano Ah, errei, velho Errei Oxe, mas já sumiu, mano Que isso, mano Sumiu o bagulho de água Eu tinha 40 de água lá, mano E o cara falando No microfone ali, mano Vamos ver se a gente consegue Fazer mais água Vamos Vamos ver se a gente consegue Fazer água por aqui, ó Water is displaced Nessa área, mano Onde é que tem água aqui, mano Água que eu tirei lá Não sei se vocês viram, pessoal Ó, tem uma galinha aqui solta O louco, mano Como assim a água que eu fiz aqui, mano Água que eu fiz aqui sumiu Não sei se vocês notaram Vamos ver se tem água por aqui, ó Eu tinha feito aqui Aquela hora, né Aqui Não, não tem Ah, mano, errei Acertei 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 Aí, mano Que isso, mano Estão bebendo água, é isso? Bom, vamos lá ver se a gente Já consegue fazer o barco Vamos ver o que a gente vai precisar, mano A gente tem madeira Temos fibra Né E vamos precisar de outro item Eu não lembro qual que é Essa é fibra Que é couro, galera Precisamos matar algum item Algum bicho Alguma tartaruga Precisamos matar alguma tartaruga Pega aí, mano Beleza Mais fácil, cara Olha lá Farmar com Né Farmar com o caso Um Um machado, né, mano Agora a gente precisa Matar uma tartaruga Tartaruga ali embaixo Bom, a gente tá Bem hidratado E agora é só matar, mano Ela ataca, mano Ataca mesmo, mano Conseguimos couro Ah, couro Tá vindo bastante, mano Olha lá 14 couro Mais comida Mais carne Aê, mano Vamos ver quantos couro A gente vai precisar, mano Tomar uma tartaruga aqui, velho E aí Tá vindo me atacar, mano Vai, morre Aí sim, galera Tamo progredindo no jogo Agora sim Agora eu tô vendo vantagem Já comeu a carninha ali Pra ajeitar Agora só falta o azulzinho, mano Bom Vamos ver a água aqui Se a gente consegue fazer Um bagulho de água aqui, mano Mais 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 Errei, mano O cara sumiu lá, mano Bom, galera Agora vamos lá Vamos tentar fazer o negócio Vamos apenas Vamos ver aqui a água Vamos ver aqui o nosso peso Ah, temos bastante coisa Pra tá liberando Depois a gente vai aprendendo aqui Mais itens, tá Vamos lá Tentar pegar Aquele Barco Vamos ver Quanto que a gente precisa Pra tá pegando o barco Eu preciso muito Comprar o barco A gente vai Nossa, olha quanto barco O pessoal tá Tá enchendo de barco aí, mano Não pode, velho Bom, a água minha Tá indo bem rápido, né Mas, infelizmente Ah, tem uma tartaruga aqui, mano Se vai precisar Vamos lá Estamina tá de boa Eu não vou comer mais carne Eu vou comer mais uma aqui Pra gente só Vamos ver Olha quanto barco, mano Ninguém tá fazendo Tá comprando barco Que nem doido aqui Vamos ver Ó, dá pra gente fazer um barco, mano Aê, mano Ó Metralheiros Metralheiros Aí sim, mano Aí sim Full open All sun Como é que é? Ah, mano Como é que funciona aqui? Vamos ver aqui Como é que faz pra dirigir, mano? Option ship Lower Back ship O que é isso aqui? Acesso ship Propriedade ship Shoot Ai, mano Ai Ai Death devil Oh, mano Eu não conheço você não, mano Vamos ver aqui Como é que dirige o barco, mano? Eu preciso dirigir o barco, velho Oh, valeu, mano Carvão Obrigado Não sei pra que serve o carvão, mas Vamos lá Full Aê, mano Aê, mano Aê, mano Eu tô indo Como é que eu piloto isso aí? Aê, mano Ah, para Ah, entendeu, mano Você vai virando o bagulho aqui, ó Vira pra trás Caramba, mano Eu preciso virar, mano Prendendo com o barco aqui, velho Ah, fully close Mano Que jeito ridículo de tá dirigindo o barco, mano Por isso que o neguinho tá apanhando com o barco aí, mano O bagulho tá sendo ao contrário, velho Se eu colocar o contrário Mano O barco aí é zica, hein Se eu colocar pra cá O barco vai ser Ah, mano Pera aí Ah, não, mano Não gostei desse barco, não Esse barco aqui é ruim pra caramba, velho Todo mundo tá apanhando de barco aí Bicho, aí ferrou, mano Vamos ver se eu consigo chegar lá na mar sem morrer, né, mano O meu barco ali eu não gostei muito, não Bom, galera, fizemos o barco Vai lá pra você, mano Vai lá pra você, mano Não dá não Não dá não Tem chance Precisamos aprender a pilotar esse barco aí Saber como é que é o funcionamento de De pilotar o barco, mano Ah, o bagulho é louco, hein Então, tamo junto, é nóis Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo pra vocês Tem uma vaca ali no meio E é nóis